Pronto, eu faço parte do processo como testemunha e mãe da vítima. Eu quero colocá-las como são na realidade, entendeu? Quero me retratar, colocá-las no devido lugar. A sua filha, ela foi vítima dela? Eu? Sim ou não? Não. Não foi? Essa questão com o prefeito Raimundo Magalhães, isso existiu? Sim. Houve, há um esquema, houve um esquema que envolva o prefeito atual de Quarenta? Sim. Isso aconteceu como? O esquema seria, foram promessas até ele chegar até a prefeitura, até o poder. Então as promessas aconteceram antes dele assumir? Antes. Antes mesmo de iniciar o processo contra o prefeito da Líblia, o mesmo prefeito da Líblia. Então houve essa promessa de que ele repassaria alguns valores, que a senhora seria isso, pagaria... O que seria exatamente? É, seria trabalho, ajuda de custo, até que o processo terminasse. Quanto? Mil, quanto? Um valor exato, é, por mês. A próxima, uma média. Em média, quanto? Cinco mil. Mais ou menos. Não foi uma quantia exata, então eu nunca cheguei a uma quantia exata. Ela variava, sempre variava. A senhora está dizendo que isso foi antes da campanha, mais ou menos, onde ele perdeu? Depois que ele perdeu a eleição, depois de 2012, aconteceu uns fatos de protestos em Brasília, entendeu? E aí, no último instante, eles acharam a oportunidade de nos trazer para o processo, de me levar para o processo. Então deixou isso, para me levar para o processo de entender. Houve um disputa eleitoral e ele perdeu o Adaira. Entendeu, isso. Depois disso, houve a montagem, então, desse esquema, que no final das contas, favoreceria uma melhor detrimento do prefeito Adaira. Isso. Obrigado.